Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal FlaZoeiro. Começo esse vídeo dizendo que amanhã, na live de pré-jogo, eu vou sortear uma camisa do Mengão. É isso mesmo, eu vou sortear uma camisa do Mengão pra todas as pessoas que estiverem em nosso canal no Telegram. Então, já vai lá no primeiro comentário fixado do vídeo, vou deixar o link lá no nosso comentário fixado, você entra no nosso canal no Telegram pra ficar informado de tudo que acontece no Mengão e também pra participar do sorteio da camisa amanhã, a última live do mês, lá no pré-jogo entre Flamengo e Emelec. Vou falar também que nós estamos com um canal secundário chamado Redação Ninho, o canal pra mostrar tudo que acontece no Ninho do Urubu, tudo que acontece no dia-a-dia do Flamengo lá no Ninho do Urubu, entrevistas coletivas e coisas que não dá pra gente postar aqui nesse canal, a gente tá postando lá no Redação Ninho. Vou deixar o link também na descrição pra vocês. Então, se inscreve lá no Redação Ninho, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que tá acontecendo. E aqui, meu camarada, você já sabe, quem não é inscrito, se inscreve, esse botão vermelho aqui embaixo, quem já é inscrito já sabe, aperta aí bastante o botão do like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos às notícias do Mengão. Cara, eu começo falando sobre José Carlos Pérez. Não é Florentino Pérez, é José Carlos Pérez, o nome do presidente do Santos. Ontem eu confundi, falei Florentino, só que Florentino é o presidente do Real Madrid. Mas, José Carlos Pérez, presidente do Santos, ontem, em entrevista, falou novamente sobre o Pará. Ele disse que espera, o mais rápido possível, poder contar com a presença do lateral direito na sua equipe. Ele está querendo trazer o Pará de volta pro Flamengo, pro Flamengo não, pro Santos. Vale lembrar que o Pará jogou no Santos de 2008 até 2012, foi campeão da Libertadores por lá, junto com o Neymar e companhia. O Pará tem contrato no Flamengo até dezembro de 2020, até dezembro agora, de 2019, e está sem espaço. Não caiu nas graças do técnico Jorge Jesus e está sem espaço no Mengão. Sendo assim, Pará tem grande chance de sair do Flamengo e está por detalhes de acertar com o Santos. Por fora, corre também o São Paulo. O São Paulo também, de cuca, tem interesse na contratação do lateral Pará. Espero que tudo se resolva pro Pará. O Pará, que não apresentou, infelizmente, um bom futebol aqui no Flamengo, não conseguiu emplacar um bom futebol, principalmente de 2017 pra cá, mas é um cara que, como pessoa, é muito gente boa. É um cara muito resenha e merece o melhor pra vida dele. Então eu torço muito que dê tudo certo pra ele, ou no Santos, ou no São Paulo, para onde ele for. Vamos falar agora, rapaziada, sobre novo manto. É que o Flamengo vai lançar, daqui a um tempo agora, nas próximas semanas, acho que em agosto, o novo manto 3. A terceira camisa do Mengão será lançada agora, dentro de poucos dias. E deixa eu falar com vocês, o novo manto será nas cores cinza e verde. Assim como é a camisa de viagem, aquele uniforme de viagem e tal, que é cinza e verde, assim também será o novo manto, que dentro de semanas será lançado pelo Mengão. Ficou bem bacana, eu vi uma foto aqui, não vou vazar pra vocês, mas ficou bem legal o manto de número 3. Eu não sou muito a favor, vou até falar pra vocês aqui, eu, Guilherme, não sou muito a favor de coisas que fogem da cor do clube, tipo cinza. O amarelo, quando lançaram o amarelo, eu até achei legal, porque as primeiras cores do Flamengo foi amarela e tal. Mas eu acho que o terceiro manto tinha sempre que ser preto, todo preto, ou todo vermelho, ou sei lá, sabe, mas nunca assim, cinza e verde. Eu acho que não tem nada a ver isso com o Flamengo, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Daqui uns dias o terceiro uniforme vai estar nas lojas e você vai poder comprar o seu. Fato é que ficou muito bonito assim, em combinação de cores e tal. Ficou bem legal esse terceiro manto rubro negro do Mengão. Bom, vamos falar agora sobre a polêmica. Mano, tá muita gente, tem muita gente falando que Neymar quer vir pro Flamengo, que o Neymar pediu pra vir pro Flamengo. Gente, gente, eu vou passar pra vocês a verdade. A verdade do que está acontecendo entre Neymar e Flamengo. Presta atenção. O Felipe Luiz postou lá que estava indo pro Flamengo, o Neymar comentou. O Neymar várias vezes já comentou que quer terminar a sua carreira no Flamengo. E o próprio Neymar, ele vem vivendo um mau momento na Europa. A gente sabe que a situação pra ele no Paris Saint-Germain não é boa. A gente sabe que há uma negociação, que há um desejo dele voltar ao Barcelona. E que essa negociação está um pouco emperrada. Então, galera, sendo assim, o Neymar, ele havia pedido, foi falado que ele pediu ao staff dele que negociasse ele com o Flamengo e tal. E daí algumas pessoas já falam na possibilidade dele ser negociado agora com o Flamengo. De que teria uma reunião hoje dele lá com o Sheik da França pra que ele pudesse vir ao Flamengo. Ontem o Gustavinho, o Gustavo Henrique, trouxe essa informação. Gente, eu, eu, Guilherme, não acredito nessa possibilidade. Vou falar por quê. Ontem à tarde, eu estava conversando com o Papa, lá no Ninho. E a gente conversando, eu falei, vem cá, e o Neymar e tal? Ele falou, ele falou, olha Guilherme, eu conversei com o dirigente, não vou falar. Eu conversei com o dirigente, eu jantei inclusive com esse dirigente e conversei com ele. E quando eu perguntei a ele sobre o Neymar, ele riu. Então, gente, nem a diretoria do Flamengo, e essa pessoa que ele conversou é uma pessoa muito forte no futebol, nem a diretoria do Flamengo acredita na possibilidade de Neymar vir pro Flamengo. Sei lá, pode acontecer que hoje o Neymar venha, a janela fecha amanhã. Não sei que horas, mas a janela fecha amanhã. Já pensou amanhã, Flamengo anunciar, Neymar é do Flamengo? É possível? É possível? Não é impossível? É possível? Mas, gente, é uma coisa, seria de muita irresponsabilidade minha trazer pra vocês a informação que Neymar tá vindo pro Flamengo, que tem negociação com o Flamengo. Até porque, gente, o Neymar ganha mais de 3 milhões de euros por mês. O Neymar tem todo um processo de publicidade em cima dele. O Neymar tem toda uma questão de publicidade. O Neymar, ele não pode entrar em campo no treino acompanhado, ele só tem que entrar sozinho. Tem várias coisas que envolvem o Neymar, com direitos de margens e tal. E daí, não é só o Neymar querer vir pro Flamengo. É os patrocinadores dele querer que ele jogue no Flamengo. É os patrocinadores dele, pessoas que aplicam dinheiro no Neymar, querer que ele volte pro Brasil e que ele venha pro Flamengo. É uma engrenagem muito grande que envolve uma negociação com o Neymar. Porque não é só entre o Flamengo e o Paris, não é só entre o Flamengo, Paris e Neymar. Neymar tem muito patrocinador, Neymar tem muito contrato, Neymar tem muita coisa em volta dele que dificulta a vinda dele pro Flamengo. Hoje, hoje, dificulta a vinda dele pro Flamengo. Vou dizer que é impossível? Nada é impossível. A janela tá aberta até amanhã. Mas eu, Guilherme, não acredito nessa possibilidade. Não acredito que haja essa possibilidade. Não acredito que seja possível. Claro, ficaria super feliz o Neymar no Flamengo. Ficaria, de fato, muito feliz mesmo. Meu Deus do céu. Ficaria radiante de felicidade. Mas acreditar nessa possibilidade, acreditar que isso é possível, eu não acredito. De coração, eu não acredito. Claro, quero muito que aconteça, mas não acredito. Não é só eu não, os dirigentes também não acreditam. Porque, eu cheguei a comentar também com uma outra pessoa, a pessoa falou, rapaz, você tá maluco. Você tá louco. Você tá louco. Sem possibilidade. Agora, o próprio Rodolfo Landim falou, sem possibilidades pra agora, pra essa janela. Espero que, quem sabe, né? De hoje pra amanhã, a gente tenha uma surpresa e o Neymar pinte aí. Mas agora, a realidade, a situação, a verdade é essa. Neymar tá com os problemas lá na Europa e tem muita coisa que envolve uma transferência do Neymar. Não é só o Neymar querer vir, é contrato de publicidade, é contrato... Pô, o Neymar tem muito contrato, o Neymar tem muita coisa. Então, não é assim, ah, eu vou lá e vou jogar no Flamengo. Ele pode querer, o Paris pode até deixar. Mas aí tem essa questão do salário dele, que é muito alto. Tem essa questão da publicidade dele também, que é um absurdo. Então, a gente tem que ter calma e passar pra vocês as notícias com credibilidade e com responsabilidade. E essa é a meta aqui do canal Flazueiro. Beleza, rapaziada? Lembrar vocês, hein? Amanhã, amanhã, a partir de sete e meia da noite, eu entro ao vivo, direto do Maracanã. Pré-jogo, Flamengo e Meleque. Amanhã é Libertadores, meu garoto. Hora de classificar e vamos com tudo, porque é tudo nosso, beleza? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado, valeu. E rá, moleque. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.